O Mamãe, ô que calor Eu sou um filho de sorte que não nasci pra sofrer Graças a Deus sou feliz em tudo que vou fazer Sou cantor e faço festa e uma vida feita esta só me dá muito prazer O Mamãe, ô que calor, o Mamãe, ô que calor O Mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada O Mamãe, ô que calor, o Mamãe, ô que calor O Mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Quando eu era menino na roça já trabalhava Com sete anos de idade ao meu pai eu ajudava Ia pra casa depois de ovo com baião de dois Era o que eu mais gostava O Mamãe, ô que calor, o Mamãe, ô que calor Ô Mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada O Mamãe, ô que calor, Ô Mamãe, ô que calor O Mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Pai vendeu tudo nos papos Pra simplício ele seguiu Tive que vir pra São Paulo Terra que faz muito frio Hoje canto meu forró Posso não ser o melhor, mas percorro todo o Brasil Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada O meu pai me ensinou a maneira de progredir Só se colhe o que se planta, só ganha se competir Quem sobe pisando os outros, às vezes termina louco Às vezes pode cair Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Os meus três irmãos mais velhos, são três cabras guerreiros O Zé Lopes é prefeito, o Edvaldo é vaqueiro E o empresário, a velha também gosta de namorar Que é um serviço maneiro Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada A melhor coisa do mundo foi nascer no Piauí Canta para multidões, ver a galera sorrir Prometo nunca parar, pois eu sempre vou cantar Pra o povo se divertir Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Já provei que sou vaqueiro, derrubo o boi de verdade Quando tô com uma mulher, eu amo sem falsidade Se Deus do céu me ajudar, acho que vou me casar Com uma mulher desta cidade Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada